Estou aqui observando, aluga-se este prédio e eu, há mais de 50 anos atrás, alugava este prédio. Aqui eu fazia os meus shows, aqui eu comecei como apresentador de shows. Sabe como era o nome de shows? Era Francisco Show. Mas quando abria-se a cortina, o povo gritava Chico Show. E isso ficou na história. Eu fui considerado em Pelotas o comunicador mais polêmico. Sabe quantas pessoas vinham aqui para lotar este local? 250. A fila era enorme, era uma quadra de fila. E aonde eu apresentava os shows. Eu tinha, junto comigo, uma pessoa que foi muito conhecida. O poeta Mário Gomes. Mário Gomes. Sabe que ele era um locutor que tinha a voz parecida com a do Cid Moreira? E nós fazíamos estes shows maravilhosos aí. E vinha gente de todo lugar. Uma vez veio uma caravana das E3. Que na época, não era as E3. Na época. Esse é o Chico Rei. Na época. Ei, ei, ei. Ei, seu Chico Rei. Ei, ei, ei. Esse aqui. Esse é o Samarone. Ei, seu Chico Rei. Esse aí é o Samarone. O mais popular Samarone. Ele estava gritando. Ele também assistia aos shows aqui. Ele também era um destes 250. E hoje é com muita alegria que eu estou aqui passando para... Antigamente era a Cine Ideal do Valdema. Depois passou a ser Cine Rex. E é onde esse povo maravilhoso vinha aqui para se divertir. Então, é isso aí, meu povo de Deus. A gente está com esse documentário para vocês lembrarem. Porque eu sei que tem muita gente que, quando verem essa matéria, eles vão se lembrar do Chico Show. Quantos? Bom, nós tínhamos... Eu tinha aqui comigo, trabalhava o Nelson, que era o Salário. O Salário... Tinha o que comia vidro. Tinha um que comia vidro aqui. E uma vez se enforcou aqui nesse cinema. Na apresentação, era o curto e grosso. Muita gente. E eu... Sabe o que eu fazia? Eu tinha um esquema. Que eu perguntava, quantos são lá na tua casa? Era lá em casa, nós somos dez. No meu show. Mas tu vai trazer a tua família toda. E é por isso que lotava. E ninguém sabia desse segredo. Eu não trazia grandes... Eu não trazia grandes atrações. Eu trazia povo daqui do Arial. Mas eu fazia propaganda que ia cantar fulano, fulano, ciclano e vinho. Uma vez veio uma caravana lá da Z3, que na época era arroio sujo. Então, essa caravana chegou aqui e ficaram encantados com o show. Chico Show. Esse ficou na história. E você vai lembrar, tem muita gente, tem muita gente que lembra e sabe o que era o Chico Show. Aqui nesse prédio que vocês estão vendo, era a antiga sede da Estação Primeira, a escola de samba tradicional de Pelotas. Essa escola que levou alegria para muita gente. Essa escola que tem é uma torcida maravilhosa. E aqui eu fiz, pela primeira vez, na década de 80, um samba de enredo. Pela primeira vez que eu participei. E eu ganhei. Mas quem me trouxe para cá para fazer esse samba foi o Alvacir, que é funcionário aqui do Biscoito Zezé. Meu amigo insistiu e eu vim e nós ganhamos. Veio o povo todo da minha rua, toda a minha rua, veio para torcer para nós. E nós fomos campeões, fomos vencedores. Então é isso aí, meu povo. O que eu estou dizendo aqui para vocês, que é com uma lembrança muito grande no coração, que eu mostro para vocês um pouco da minha história. E essa história continua. Está bem? Aqui na dependência do Clube de Sul América, esse clube tradicional glorial, é uma potência, aonde eu tive um dia com muita alegria, um bar aqui. Aonde nas sextas-feiras a gente lotava esse local aqui. E eu tive também a brilhante ideia de fazer a Ponte do Suspiro. A Ponte do Suspiro, sabe, olha o horário que essa ponte foi inaugurada pela Rádio Pelotense. Às duas da Mato, em leve de 23 minutos. Ali eu atravessei essa ponte. E aí quando me perguntaram, como é o nome da ponte? E eu dei um suspiro. E disse assim, essa é a Ponte do Suspiro. Então ficou na lembrança de muita gente aqui do Orião. E agora hoje nós estamos aqui, na Academia do Samarone. Onde ele vai estar dando também um depoimento, falando de bem de mim. Senão ele sabe como é que é. O bicho vai pegar. Estamos aqui, o Chico é um prazer. O Chico, a dona Yolanda aí, um casal antigo do Orião também. O Chico tem história. Compositor, treinador de futebol. O homem tem uma bagagem por cima. Pintor, primeira linha. O homem de confiança, de capacidade. Muitos garotos, muitos rapazes ele formou. Trabalhando com ele nas obras também. Tirou da rua e foi trabalhar com ele. Então, falar o que é do Chico? E foi, meti uma vestinha também. Dançarina, gostava de fazer uma dancinha. De rostinho colado. Morou no Passo dos Negros, morou, veio do Passo dos Negros. É, tem gente que não sabe, eu sei. E muita história aí do nego Chico. Pô, Samarone, tu tá me afundendo.